Fala galera, eu não sou Beline Mariano, eu sou a Lívia Dindo e eu tô começando mais um vídeo no canal. Isso, toca aqui. Lívia, e o vídeo de hoje é o que? Uma trollagem. Uma trollagem com quem? Dindo. Você vai trollar o seu Dindo de novo? Galera, é o seguinte, peguei aqui o celular para comandar. A Lívia, vocês viram que bonitinha, ela abriu o vídeo do Bremer. E assim, ele está tomando banho. Vocês estão ouvindo? Pois é galera, o Bremer tá tomando banho e eu decidi trollar ele. Pra quem não sabe, a gente acabou de sair lá daquela casa, na floresta, né? E a Lívia está passando alguns dias aqui em casa. Você tá gostando, Lívia, de passar alguns dias aqui? Tô. O que você fez hoje? Pensa. Fui no shopping. E o que você fez no shopping? Tomi. Ah, quer mais? Tomei um milkshake no carro. Tomou um milkshake no carro e tirou foto com quem? Dindo. Com o Papai Noel. Com o Papai Noel. É verdade, já tinha esquecido do Papai Noel? O Papai Noel é de verdade. É de verdade, gente. E é de verdade que o tio tem foto com ele. E o que ele falou com você? Que vai te entregar seu presente amanhã, né? É. Eu tô ansiosa também aí. Tá ansiosa? Bonitinha. Vocês viram aí que a Lívia tá super em clima natalino, mas por enquanto vamos focar no que interessa. Eu comecei esse vídeo aqui pra fazer uma trollagem com o Brin. Galera, e o que vai acontecer neste vídeo? Eu não sei se vocês sabem, mas a Lívia, gente... Lívia, você estuda, não estuda? Estudo. Todos os dias eu teria muito que ficar de folga. De férias? Meu Deus. Você estava cansada da escolinha? Quem mais estava cansado, deixa o like aí, galera. É, agora você está aproveitando bastante as suas férias, não tá? Tô. Ah, então tá bom. Eu só vou falar uma coisa, galera. Antes de eu fui em Tapoio, tinha alguma coisa, e aí eu nadei na piscina, fui na lança, e aí a gente andou sem ônibus na lança. Meu Deus do céu. E a gente... Gente, eu tenho que decifrar tudo que a Lívia fala, né? Pra quem não entendeu, ela falou assim... Ela fez uma... Meu Deus, eu acho que eu tô falando um pouco alto, mas às vezes ele vai achar que eu tô fazendo um vídeo pro meu canal, né? A Lívia fez uma viagem, e aí ela foi de ônibus, enfim, tá contando pra vocês que ela entrou na piscina. Do nada. É que fez parte das férias dela. E hoje você vai trollar o Dindo. Tá animada? Tá. Ah. Mas chega de enrolação. O que que vai ser trollagem, galera? Eu vou falar pro Brenner que a Lívia foi reprovada na escola. Que eu recebi aqui, que a mãe dela me mandou o boletinho no meu celular e que ela foi reprovada. E já era, vai ter que repetir de ano. Lívia, você quer repetir de ano tudo de novo? Quero. De novo? Fazer a mesma coisa que você fez? Não. Então, por que que você tá falando quero? Ó, a trollagem a gente vai falar com o Dindo que você reprovou de ano, tá bom? Tá bom. Então, você vai falar assim, Dindo, eu não passei, vou ter que estudar tudo de novo. Aí a Lívia vai ficar triste, que vai ter que estudar tudo de novo, não vai ter férias. Combinado? Mas é de mentirinha, é só pra trollagem, tá bom? Tá bom. Mas aí você fica com carinha de triste quando o Dindo sair. Galera, mas é isso. Vou esperar que o Brenner sair do banho, que ele ainda tá tomando banho. E assim que ele sair, eu volto com vocês e essa trollagem vai ser top. Porque assim, a gente tá se divertindo como se a Lívia tivesse super de férias. Meu bem. Nossa, que susto, velho. Tenho que te contar uma coisa. É o seguinte. É uma coisa séria da Lívia. A Lívia não queria que eu te contasse, mas eu vou ter que contar. Por quê? Tá bom, Lívia? O que foi, Lívia? A Dindo vai ter que contar pro Dindo. O que que é? Contar o quê? Que é o seguinte. Você sabe que ela estuda, né? Isso aí, ué. E, obviamente, como ela estuda, tem aprovação ou reprovação. Caso, tipo, obediência, né, Lívia? Tudo isso. E aí, como a Lívia desobedeceu muito a professora, a Lívia foi reprovada na escola. Você falou sério? Sim. Você foi reprovada, Lívia? Mas por que você foi reprovada, Lívia? Desobedeceu a professora muito, não fez as atividades. Você desobedeceu, por isso? Por que você tá gravando? Ah, é porque eu tô gravando um vlog pro meu canal. E tem que ter os combinados bem na parede. E você não cumpriu com os combinados que tem na parede. Você não cumpriu com os combinados que tem na parede? Mas por que você não cumpriu, Lívia? A gente já não falou que tem que obedecer a professora, entendeu? Tem que cumprir com os combinados que tiverem. Se tinha combinado na parede, por que você não cumpriu os combinados na parede? Brigou com o amiguinho na escola. Ah, não. Ela não fez isso. Fez. Mas ela é tão quietinha. Pois é, amor. É mocinha, tranquila. Não briga com ninguém. Não sei o que a Lívia arrumou. Conta pro seu dinho, Lívia. Brigou com o seu coleguinho na escola? Fala. Olha, Lívia. Ó, deixa eu te falar. Não pode fazer isso. Agora... Não sei, amor. Tem várias coisas que aconteceram. E tem que ir lá. Só chegou o boletinho e foi reprovado. Não tem como. Não tem... Nossa senhora. Comida. Mas não foi por causa de falta de nota, nada? Não. Ela nem tem tanta nota. A Lívia, na idade dela, não tem muita nota. Então tem desobediência, conta... Brigar com os... Mas eu não tô entendendo. Por que você não obedeceu a professora? E ela é tão boazinha, né, Lívia? Você obedece tão direitinho a gente aqui, tal. Faz tudo bonitinho, tudo que tem que fazer na hora certa. Por que que na escolinha você não fez isso? Não, não pode. Ó, tem que obedecer a professora. Tem que respeitar os coleguinhas. Tem que respeitar todo mundo. Seja coleguinha, seja professora, seja funcionário. Qualquer pessoa você tem que respeitar, Lívia. Entendeu? Tem que tratar com a educação. Todo mundo da mesma forma. Enfim, né? Agora... Vem, Lívia, vem cá, Nadinda. E agora? Agora ela repete o mesmo ano? Repete. Lívia, vem cá, dá um abraço aqui. Você promete pra mim que não vai mais desrespeitar a professora. Promete? Hein? Então dá um abraço. Se a Lívia não for reprovada de novo e ela passar de ano, ela vai ganhar um presentão desse tamanho. Desse tamanho. Então vamos contar uma coisa pro Dindo? E o Papai Noel vai dar uma barraca de dante também. É, o Papai Noel vai dar uma barraca gigante pra ir pra ela passar de ano. Eu vou te contar uma coisa. Então você já pode preparar o presente. Vem cá, Lívia. Eu vou te dar, viu? Vem cá. Se você passar de ano, eu prometo que vou te dar um presentão desse tamanho. Vou mudar de sala. Você vai mudar de sala só pra passar? Vamos contar pro Dindo. É só você estudar. Calma, Dindo. Calma. Lívia, vamos contar pro Dindo em 3, 2, 1 e... É trollagem! A gente trollou o Dindo. A gente trollou o Dindo. Lívia. Toca aqui. Toca aqui. Nossa senhora. Rapaziada, é o seguinte. Já estou indo ali buscar a Lívia. Estou ansioso. Estou ansioso pra ver ela de novo. Vou buscar ela na escolinha. Não vou ficar gravando, não. Mas quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês quando ela entrar no carro, tá? Que eu tenho certeza que vocês estão morrendo de saudade também. Seguinte. Eu cheguei, mano. Eu cheguei. Já está bem ali a escolinha dela. Eu estou... Meu Deus do céu. Estou nervoso, mano. Estou nervoso. É a primeira vez que eu vou buscar a Lívia na escola, mano. Então é isso, rapaziada. Quando eu buscar e voltar com ela, eu já vou colocar ela ali na cadeirinha. Prender o cinto nela e tudo mais. E volto com vocês pra vocês verem. É a primeira vez que eu busquei a minha filha adotiva na escola, mano. Olha só. Ai, estou ansioso. Galera, galera. Seguinte. Alguém buscou a Lívia, mano. Antes de mim. Alguém buscou a Lívia antes de mim. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou falar com vocês o que aconteceu. Eu fui ali agora buscar a Lívia. Cheguei ali. Falei que eu ia buscar a Lívia. Que a mãe dela liberou pra eu buscar ela ali. E eles falaram que outra pessoa veio antes de mim e buscou. Só que, tipo assim, eu liguei pra mãe dela e falei, ô, você mandou outra pessoa buscar antes de mim e ela falou que não. Ou seja, ou alguém veio sem avisar a mãe dela e buscou a Lívia na escola. Ou, sei lá, alguém buscou sem falar nada, entendeu? Não sei, mano. Não sei. Eu sei que é o seguinte. Eu vou atrás. Eu vou dar uma rodada aqui no bairro porque a pessoa pode ser que não esteja muito longe, mano. Pode ser que não esteja muito longe, velho. Meu Deus do céu. Pegaram a Lívia antes de mim, mano. Ah, velho. Não estou acreditando de verdade. Eu estava esperando pra ver a Lívia. Pera aí, rapaziada. Vamos dar uma volta aqui no bairro pra ver se acha alguém que quer coisa e a gente volta pra cá. Meu Deus do céu, velho. Tá todo mundo agora procura. Não era pra isso estar acontecendo, velho. Pelo amor de Deus. Não estou acreditando, mano. Meu Deus do céu. Lívia. Ó, estou procurando aqui, mano. Mas, sinceramente, agora eu estou pensando no seguinte. Ela pode muito bem ter entrado dentro de um carro, mano. Tipo assim, a pessoa, sabe, ter buscado ela e, tipo assim, levado ela pra outro lugar. Tá ligado? A gente não sabe, mano. A gente não sabe o que aconteceu, velho. Meu Deus do céu, mano. Cadê a Lívia? Pelo amor de Deus. Eu vou voltar lá, mano. Eu vou voltar lá na escolinha e vou falar pra gente acessar as câmeras. As câmeras de segurança, mano. Por que eu não pensei nisso antes? Pelo amor de Deus. Tá. Eu vou voltar lá, rapaziada. E vou falar pra gente acessar as câmeras. O único jeito de a gente ver quem buscou a Lívia e conseguir, sei lá, ir atrás, entendeu? Ver que carro que foi. Se foi de carro, se foi a pé. Porque aqui em volta, ó, não tem ninguém, mano. Não tem ninguém com a Lívia andando, entendeu? Com a mochilinha e tudo mais. Ainda mais que tá com peso, a pessoa não ia pra muito longe. Eu vou ver nas câmeras. Eu vou lá ver nas câmeras. Peraí, rapaziada. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Beleza, galera. Cheguei aqui. Agora tá na... Peguei você. Que isso, amor? Que foi colado, Dindinho. Ah, você tá brincando comigo, véi. Eu saí de lá de casa na hora que você saiu de Uber, porque eu sabia que você ia ter que buscar cadeirinha e já vim buscar ela. Você veio de Uber? Sim. Inclusive, a gente esperou bastante pra você chegar. Então quer dizer que a pessoa que eles falaram que buscou a Lívia antes foi você. Exatamente, né, Lili? Ah, amor. Pelo amor de Deus, véi. Que susto que você me deu, mano. Quem que te buscou a Lívia? Ei, Lívia. A Dinda te buscou a Lívia? A Helena tá brincando lá na escola. A Helena é amiga dela. Tá brincando na escola? Aquela Lívia tá dando tchau pra mim. Ô, meu Deus. Aquela Lívia tá dando tchau. Ô, gente. Meu Deus. Amor, você não tem noção do susto que você me deu, véi. Você assustou? Eu rodei o bairro, uai. Eu rodei um pouco aqui na região pra procurar. Véi. Foi na tarde o tempo... Mano, até nessas horas você faz trollagem, amor. O Dindo achou que alguém tinha te buscado. É estranho. Lívia, você me trollou? Sim. Você me trollou? A gente trollou o Dindo. Gente, a Lívia já chegou me trollando, mano. Meu Deus do céu. Enfim. Entra aí. Põe a Lívia aqui na cadeirinha logo. Vamos embora pra casa, mano. Ai, meu Deus. Pelo menos deu tudo certo. A Lívia já está aqui agora com a gente. Vamos levá-la pra casa. A primeira vez que eu busquei ela na escola já foi com uma emoção que eu não queria ter tido. Mas tudo bem. Vamos levá-la pra casa. E dar uma relaxada. Ela tá que fala aqui. Lívia já tá aqui com a gente, né, Lívia? Olha só. Oi, Lili. Inclusive, a Dinda até trocou a roupa da Lívia pra ela já ficar mais arrumadinha, né, Lívia? É. O que você fez hoje? Eu fiz uma atividade muito legal. Muito legal? E você quer mostrar pra galera? Sim, vou mostrar. Espera aí que eu vou pegar pra você mostrar pra galera, tá bom? É um livro. Espera aí. Aqui, Lili. Mostra pra galera. Nossa, gente. Você que coloriu? Foi um dia. Foi que dia? É um desenho. Ela olhando. Ah, vem bem, vem bem. Deixa eu ver. Mostra aqui pra galera o desenho. Olha, galera. Tudo vermelho. Onde você tá indo, Lívia? A sua casa. Fica a casa da Dinda. Tá feliz? Tô. Fazer o céu do céu. É? E os matos aqui. E os matos, gente. Ela pintou tudo. O céu e os matos. Ai, meu bem. Ela tá muito fofa. Não tem um momento não, velho. Mas sério mesmo. Você me deixou assustada, amor? Você ficou assustada? Foi boa trollagem? Não, não fazia nem esse não. Foi, mas ao mesmo tempo foi... Foi... Nossa, assustadora. Pelo amor de Deus. Eu não vou fazer uns treinos desse não, porque você me assusta. Eu vim buscar ela. Aí Durada falou que alguém buscou na minha frente. Você veio de aplicativo? Sim. Eu sabia que você tinha que ir lá na casa da mãe dela buscar a cadeirinha pra ela vir no carro. Então eu vim de motorista de aplicativo antes. Fé. E você ficou esperando ali eu chegar pra eu aparecer e, tipo, tentar buscar ela e não conseguir. Exatamente. E quando eu saí com o carro, você acha que eu tinha ido embora? Porque eu fui fazer uma ronda lá na área toda. Na verdade, eu sabia que você ia procurar, entendeu? Eu tava dentro da escola aquela hora que você chegou. Aí a professora, você viu que ela até entrou pra dentro pra meio que confirmar? Como, Lívia? A tia Keyla. Ah, a tia Keyla que bolou com a gente a trollagem, né? Vou chegar em casa aqui direitinho pra colocar o GPS e tudo mais. Quando eu chegar lá, a gente volta pra ver tudo que a Lívia fez na escola, que vai ser a primeira vez que eu vou saber. Olha quem chegou. Dá a mãozinha aqui, Lívia. Tá escrito meu desenho. Seu desenho tá lá? A Dina vai levar ela pra cima. Tá bom? Deixa eu ver o desenho dela. Tá aqui dentro, ó. Caiu aqui nesse chão. Por quê? Tem esse chão aí. Não tem desenho dela, gente. Desenho não, né? O colorido. Colorido dela, né, Lívia? Toma. Vamos subir agora? Pra se divertir? Então vamos, vem. Lívia, você já está aqui em casa e quer ver os cachorros? Quer ver? Eles também querem te ver, olha só. Filhos, entrem e brinquem com a Lívia. Aí, ó. Já tem o Mike e o Ted brincando com você, ó. Olha. Correria? Ei. Brinca com a Lívia, Mike. Brinca com ela. Brinca com eles, Lívia. Brinca. Olha, saiu correndo. O Ted foi atrás. O Ted foi atrás de você. Agora o Mike. Olha isso. Meu Deus do céu. Corre. Corre, Lívia. Corre, Lívia. Volta. Ih, as minhas voltas estão aqui, não. Vem, vem. Meu Deus do céu. Vem, vem correndo. Vem, vem. E aí, Lívia? Você estava com saudade de vir aqui? Nossa senhora. Estava com saudade? Sim. Oh, meu Deus do céu. Olha ela correndo doida para os cachorros atrás dela. Oh, vai lá na Lívia, Suela. Está correndo para vocês correram atrás dela. Ah, eu já estou em pé. Não, desce. Vai lá na Lívia. Chama eles, Lívia. Tem que chamar. Fala assim. Mike, Ted. Mike, Ted. Eles pulam de felicidade nela e ela assusta. É engraçado demais. Corre, Lívia. Corre para lá, Lívia. Corre, Lívia. Nossa, ele foi atrás, ó. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Gente, é obrigado. É o quê? Repete. A minha mãe me deixou. A minha mãe me deixou. Nada que a minha mãe não buscou a Didi, eu disse. Mãe, busca a Didi, ó. Ô, meu Deus. Mas ela não desce. Ah, é porque a mãe dela nunca deixa eu buscá-la de dia. Aí hoje a gente foi buscar e ela gostou, né, Lívia? Fala para a galera aqui. Ai, meu Deus do céu. Mike, Ted. Meu Deus. Mike, Ted. Mike, Ted, pelo amor de Deus. Ó, fala com a galera aqui se você gosta de vir aqui para casa. Eu gosto de vir aqui, né? Você gosta? É. Porque o que você faz aqui? Várias vezes. Várias vezes? E por que você gosta de vir aqui? O que você faz aqui? Brinca com os cachorros. Brinca com os cachorros. Descança um pouquinho, né? Ai, meu Deus. Descança um pouquinho. É porque você fica muito cansada, né, Lívia? É. Ô, gente, ela fica muito cansada. Enfim, gente, ó. Ai. Consegui. Hoje buscamos a Lívia. Passei por uma situação que eu não queria ter passado, né? Porque a Natália me fez passar. Mas tudo bem. Tudo valeu a pena. Foi uma brincadeira aí que ela fez. Ainda bem que ela já, assim, revelou que era uma brincadeira rápido. Antes de eu me preocupar mais. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Lívia já está aqui em casa. E deixa um like aí se vocês querem que eu traga vídeos com a Lívia aqui em casa. Fechou? É isso, rapaziada. Um beijo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. E dá tchau, Lívia. Dá tchau. Fala tchau. Rapaziada, vocês lembram que eu falei para vocês que a Lívia dormia dentro de uma barraca? Exatamente. Todos os dias que ela dormia aqui em casa agora, ela só dorme dentro da barraca. Ela não dorme na cama mais. Ela não tem cama. A gente ia colocar um colchão no chão, a gente ia colocar alguma coisa para ela dormir bem confortável, bem gostoso. Mas ela decidiu transferir tudo isso para dentro de uma barraca para se sentir mais confortável e segura. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. Vou mostrar para vocês porque ela está dormindo nesse exato momento. Olha só. Eu tenho que tentar não acordar ela. Então... Olha isso, rapaziada. Olha que linda. Ela está dormindo dentro da barraca. Olha. A barraca dela que só cabe ela lá dentro. Caraca, mano. Deixa eu ver lá de dentro. Pior que já está na hora dela acordar. Porque já está quase na hora do almoço. Ela já está dormindo assim... Já tem umas nove, quase dez horas seguidas já. Então vamos acordar ela. Lívia. 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 Olívia. Olha a Barbie. Bom dia, Lívia. Bom dia. Você dormiu bem? Sim. Dormi bem. Você estava sonhando com o que aí dentro? Com as minhas Barbies. Com as suas Barbies? E você está dentro da sua barraca? Sim. Dá um abraço para a sua Barbie. Fala bom dia, Barbie. Bom dia, Barbie. Ela também estava dormindo junto com você. Eu sonhei dessa Barbie, Tati. Essa daí que você estava sonhando? A fada? É. Que lindo. O que é isso atrás do seu cabelo? Não. Vira de costa para mim. Deixa eu ver. Caraca, Lívia. Seu cabelo está rosa. Meu Deus. Seu cabelo está rosa. A Gina te pintou. Foi a sua... A Gina... Espera aí. A Gina pintou seu cabelo de rosa? Espera. Vira de costa. Deixa a galera ver. Olha isso, mano. O cabelo dela está tudo rosa atrás, velho. Ah. Espera aí, Lívia. Espera aí. Eu vou tirar essa história limpa. Espera aí. Meu amor. Olha isso, mano. Ela está se escondendo. Amor, que coisa que foi essa que você fez no cabelo da menina, amor? Quê? Quem? Amor. O quê? Lívia, vem cá. Véi, por que você pintou o cabelo dela de rosa, velho? Você é tão cínico que eu te mostrei de manhã. Hoje de manhã? Eu dormei assim, né? Sonolento. Ah, eu estava sonolento. Eu nem prestei atenção direito. Ela estava dormindo, pô. E você falou, ela ficou linda. Ficou linda, mas eu queria participar. Eu estava sonolento, velho. Olha a cara dela. Deixa eu ver. Olha aqui. Fala assim, agora está toda suada. Eu fiz até uma trança. Eu não tinha prestado atenção, não, velho. Deixa eu ver. Solta o cabelo dela. Deixa eu ver. Está a coisa agora. Não está bonita agora. É, porque ela acabou de acordar. Está o cabelo todo bagunçado. Está todo bagunçado. Mas a galera lá no meu canal... Deixa eu ver. Vida de costa, Lívia. Estava muito bonita. Eu vou te mostrar. Nossa, mas está linda, hein? Está bagunçada, né? Mano. Véi, olha para você ver. Eu não posso deixar o César sozinha, não, mano? Você acredita que a gente ficou até três da manhã fazendo? Eu não posso deixar o César sozinha, não, velho. Eu queria. E aí, eu fiz. Vou te mostrar como eu fiz. Ah, então se ela quer, automaticamente tem que fazer. Né, Lívia? É assim que funciona agora? Lívia, você quer andar de navio? Nunca fazia isso, mas andei de barco na lancha. Ela nunca fazia isso, mas andou de barco na lancha. Entendi. Entendeu? Barco dentro da lancha. Yes. Yes? Sim, em inglês. Estou brincando. O que é? Yes. No Capitólio. E aí, Capitólio, amor? Muito chique ela. Caraca, você é chique, Lívia. O Capitólio tem muita coisa. Tem só picolé. Tem só picolé. Tem muita coisa, tem só picolé. É. Maravilhoso. Olha como ficou ontem. Caraca. Olha que... Mano. Não, não, de verdade. Olha que linda, mano. Que cabelo... Você tem que... Você tem que deixar seu cabelo... Você tem que deixar seu cabelo assim, Lívia. Você tem que deixar seu cabelo desse jeito aqui, arrumadinho, Lívia. Tá sem pentear. Fala com o Dinda. Tá sem pentear. Ó, faz o seguinte. Vai lá pentear o cabelo rapidinho com a Dinda. Enquanto isso, eu vou mostrar o negócio pra galera aqui. E aí, depois que você pentear, eu mostro pra galera como é que vai estar seu cabelo penteado. Pode ser? Rapaziada, seguinte. Eu tô pra falar um negócio com vocês que eu acho que vocês vão gostar, mano. Vocês lembram quando eu fazia live de Free Fire aqui no canal? Vocês lembram? Não sei se vocês lembram. Tem muita gente aí no canal que já tá há mais tempo, já é inscrita há mais tempo aí, que vem acompanhando a gente, que lembra quando eu fazia lives de Free Fire aqui no canal. Deixa eu acender essa luz aqui, pra vocês conseguirem me enxergar direito. Meu Deus do céu. Eu fazia lives de Free Fire aqui no canal, tá? Todos os dias eu sentava e fazia lives de Free Fire no canal. E eu tô querendo simplesmente voltar a fazer lives no canal, tá? Só que dessa vez vai ser o seguinte, vai continuar saindo os dois vídeos por dia aqui no canal. Só que eu tô pensando em alguns dias da semana fazer a live de noite, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu pego segunda, quarta e sexta e faço uma live pra vocês, entendeu? De noite, de jogo e tudo mais. E eu não queria fazer só de Free Fire, claro que vai ter de Free Fire também, porque eu amo jogar Free Fire. E eu sei que tem muita gente aí inscrita no canal que curte Free Fire, tá? Mas eu tava pensando em fazer de outros jogos também. Por exemplo, pegar um jogo e zerar ele, sabe? Não numa live, né? Porque às vezes o jogo é muito grande. Mas às vezes eu pego ele, tipo assim, toda quarta-feira eu vou jogar pra caramba. Vou jogar cinco horas de um jogo, entendeu? E a gente vai jogando esse jogo toda quarta-feira até a gente zerar. Ou então, eu posso pegar um jogo de terror, por exemplo, fazer uma live de jogo de terror também. Pode ser bem legal. Essa ideia eu tenho um pouco de medo, porque eu sou muito medroso, mano. Eu sou muito medroso, vocês não têm noção, mano. Eu, sério mesmo, se fizer assim, ó, do meu lado, eu já assusto. Se fizer assim do meu lado, eu já assusto. Então, vocês imaginam aqueles jogos de terror que... Eu já vi alguns vídeos no YouTube desses jogos de terror e tudo mais. Deixe aí nos comentários alguma ideia de jogo de terror. O jogo de terror que mais te dá susto que você conhece, mano. Na moral, porque eu não conheço muito de jogo de terror, Então, eu vou pedir ajuda pra vocês aí, que são gamers, entendeu? Que gostam de assistir alguém passando medo. Porque eu sei que vocês gostam, mano, de assistir alguém passando susto. Então, deixe nos comentários aí algumas recomendações de jogos de terror, tá? Inclusive, eu acho que alguém acabou, hein? Deixa eu ver. Olha o cabelo dela! Vira de costa, Lívia. Deixa eu ver. Nossa, mano. Tá um pouco bagunçado, né? Que tem que lavar o cabelo da Lívia, só lavar. Mas olha como que ficou legal as ondulações, olha. Deixa eu mostrar daqui. Caraca, mano. Ô, sério. Lívia, vira pra cá. Você gostou do seu... Nossa, tá com sono aí, filha? Não, é só... Depois que eu dormir, eu faço assim mesmo. Ah, depois que você dorme, você faz assim mesmo? Sim. Você começa a bocejar, né? É. É porque a gente fica ainda cansado, não fica? É. Eu posso dormir na sua barraca? Não. Ah, eu vou na sua barraca? Eu vou na sua barraca. Vou deitar dentro da sua barraca. Eu vou na sua barraca. Eu vou deitar dentro da sua barraca. Meu Deus, eu vou deitar dentro da barraca dela, gente. Ai, meu Deus do céu. Você nem é isso? Eu acho que deu, hein? Eu acho que eu tô dentro da barraca dela, mano. Caraca, como que eu coube aqui dentro, mano? Nossa, sim. Não dá tão mais. Ei, Lívia. Mas tá abrindo você. Olha, coube eu. Olha só. Nossa, bem ruim, né? Porque aqui não tem espaço nem pra minhas pernas aqui dentro, ó. Olha isso, mano. Ô, mas... Sinceramente... É bem confortável aqui dentro, mano. Tô achando que eu vou dormir aqui também, Lívia. Aham. Ah, eu vou dormir aqui. Você vai dormir na cama lá e eu vou dormir aqui na barraca? Não. Não? Não pode? Ah, você usa a barraca pra você, né? Você não quer deixar eu dormir aqui não, né? Tudo bem. Vou deixar você dormir aqui então e eu durmo lá na cama. Mas eu quero um dia passar a noite. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um acampamento um dia? E acampar com essa barraca? Ela queria pegar o celular da mãe dela pra fazer a fogueirinha, mano, do acampamento. Ó, um dia nós vamos fazer uma barraca então. Uma barraca não, né? Porque a barraca tá feita. Um dia nós vamos fazer um acampamento com essa barraca, mano. Na moral, porque... Nossa, agora o problema vai ser sai. Pera aí. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Então, o recado tá dado. As lives no canal de jogos vão voltar. No canal de jogos não. As lives de jogos no canal vão voltar, tá? Principalmente porque a gente vai se mudar pra uma casa nova e lá vai ter um estúdio também onde eu vou poder fazer as lives e tudo mais sem atrapalhar a Natália, por exemplo, quando ela quiser dormir, né? A não ser quando for jogo de terror, porque aí, amor... Eu vou assustar demais. E você sabe qual é que eu sou, não sabe? Ah, eu sei. Eu imagino. Você sabe como que eu sou, véi. Eu não sei nem o que eu tô inventando isso, mano. Por que eu tô inventando de jogar jogo de terror, véi? Eu sei que eu não vou conseguir, mano. Que eu vou... Que eu vou ficar muito assustado, mano. Mas tudo bem. Vai, vai, vai. Eu acho que vai ser engraçado, mano. Eu acho que vai ser muito engraçado. Então, deixa aí nos comentários os nomes dos jogos de terror que vocês querem ver eu jogando, tá? Em live. Vou fazer live com vocês. Fechou? É isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui pra não ficar muito longo. Fica aí. Se liga no vídeo. Vai sair hoje também de noite. Porque agora dois vídeos por dia voltaram com tudo, tá? Não perde o vídeo de hoje de noite. E o vídeo de amanhã de manhã e amanhã de noite também. Todo dia tem dois vídeos por dia pra vocês, fechou? Tamo junto. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho